Ele sopra a vida em você Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou, não, não, não Se enganou quem pensou Que a história afindou Se equivocou Olha só Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu lhe garanto, eu afirmo pra você Ainda tem vida e vai voltar a viver Ele sopra a vida Ele sopra a vida Ele sopra a vida na tua casa Ele sopra a vida no teu ministério Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando os banho Eu tô montando os banhos Eu já lhe aviso logo Eu já lhe aviso logo Eu sei o que aconteceu Que a história acabou E que você perdeu Eu tô entrando em casa Em ambientes Eu vou transformando Eu vou transformando Eu vou transformando Eu ainda tem vida aí E mesmo que os cenários E as revidências gritam que é pra você Mas é o que está dizendo Que tem vida, que tem vida Ainda tem vida aí E o tempo não imita, não, não Eu lhe garanto Olha Ele sobrando vida, vida Resiste vida, 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 vida E vai Ainda tem vida Ainda tem cheiro Deixa pensar que vai ficar Ele vai chegar depois e vai sobrar sim E vai mostrar Descansa Eu vou chegar, vou trabalhar Ainda tem vida Vai a sonha Receba renovo Receba dons de línguas Receba dons de línguas Renovação de línguas nessa noite Ele está trabalhando aqui Ele está trabalhando aqui Ele está trabalhando aqui Ele está trabalhando aqui O renovo que você precisa, Ele tem A restauração que você precisa, Ele tem A baia sonha Receba renovo do céu Receba renovo do céu A baia sonha Você não vai parar não Você não vai parar não Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário E as evidências gritam Mas Deus está dizendo Que tem vida, 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 vida Ainda tem vida aí E o tempo não limita Porque Ele é dono do tempo Ele tem a hora de agir O tempo certo de fazer Espere nele Espere nele Oh Ele vai fazer Aplauda o nome de Jesus Engrandeça o nome dEle Ele está... Ele tem vida Ele tem vida